Depois de ter concorrido ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira, o filme belga Bullhead passa agora pelas salas de cinema europeias. Bullhead, do realizador Michael Roskan, pode ser considerado um filme criminal, mas é, acima de tudo, um drama no masculino. Grande parte do filme trata do modo como nos vemos enquanto homens, em especial num ambiente de crime. Aí temos de nos impor e não nos é permitido mostrar fraqueza. Passei muito tempo com esta personagem e parece que faz parte da minha vida, pois tenho apenas 34 anos e passei sete anos a pensar nela, a desenvolvê-la. Por isso é uma personagem que me envolveu de um modo muito intenso. Matias Schoenaertz é Jackie, um pequeno explorador pecuário que é seduzido para o mundo do tráfico de hormonas por um veterinário sem escrúpulos. Pelo meio, um agente da lei é assassinado. Jackie é um homem sofrido, com a virilidade profundamente afetada e muita dificuldade em comunicar. Num sentido mais abrangente, o filme trata também de uma pessoa de fora, de um certo modo, uma aberração. Como a Bela e o Monstro, o Frankenstein e até mesmo o Batman, está relacionado com o mesmo conceito. O Jackie torna-se neste homem touro, violento, não se pode parar este homem. Onde quer que vá, é como um touro. Bullhead passa agora nas salas de cinema europeias. Não tem data prevista para estrear em Portugal. No Brasil, o filme marca presença em outubro na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Um novo livro, um novo livro, não se pode parar este homem. O que é isso? Um todo mundo que vai lá atrás. Um só para lá. Ah!